Estamos de volta e você que está do outro lado, olha só essa dica de cozinha que eu tenho para dar para você. Olha, você já imaginou que berinjela é um ingrediente bem versátil, você já sabe disso. A parte ruim é aquele amargor que ela tem, né? Mas a minhoto tem um segredo. É só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã por uns 20 minutinhos. Acabou o amargor. E clarear legumes e frutas, coloca de molho na água com vinagre minhoto e pronto, fica tudo clarinho, clarinho. Isso é que é parceria certeira na cozinha, viu? Tempere com carinho, tempere com minhoto. Viu aí, a gente sempre faz uma dica bem legal para você que está do outro lado. Gente, olha só, são 11 horas e 55 minutos e senta, senta porque lá vem pedrada. O preço do gás de cozinha vai aumentar de novo. De novo vai aumentar o preço do gás de cozinha, que a Petrobras reajustou em quase 7% o valor das botijas de até 13 quilos. O aumento começa a valer a partir da meia-noite desta terça-feira. Ou seja, amanhã, se acabar o gás, pode desembolsar mais dinheiro para poder comprar outra botija, tá, minha gente? Ainda segundo a companhia, se esse acréscimo for repassado integralmente ao preço final do produto, a alta deve ser em torno de R$ 1,55 por botijão. Ah, é só R$ 1,55? Não! Não é só R$ 1,55. É mais R$ 1,55 de aumento. Mais R$ 1,55 de aumento, gente. É o quê? Já é o quarto aumento esse ano? Traz aí, produção, para mim, qual é o número desse aumento desse ano? Porque não dá. Que porrada, viu? Foi um ano difícil para a gente, viu? Um ano difícil para quem usa gasolina, um ano difícil para quem usa combustível, um ano difícil para quem está com gasolina e tem que comprar botija de gasolina toda vez aí para dentro de casa. Que dificuldade, viu? Mas, enfim, essa é a notícia. Olha só, você que tem do outro lado, vamos sair da cozinha e vamos parar lá para a rua, que um motociclista morreu em um acidente de trânsito em uma área que ainda está em obras, na Avenida das Flores, perto ali do Igarapé do Passarinho, e foi na zona norte da capital. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é o nosso repórter, Fred Rocha. Fred? O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Pedro Antônio Freitas, de 26 anos, pilotava uma moto quando bateu em um trator que estava sendo usado nas obras da Avenida das Flores. Ele ainda foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Um adolescente de 16 anos que estava na garupa ficou ferido e foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, que fica aqui mesmo na zona norte. O motorista do trator não foi localizado. Eu cheguei a perguntar dos funcionários que estão aqui na obra, mas eles não quiseram ou não souberam informar quem estava conduzindo o trator. O caso é investigado pela polícia. É fácil saber quem estava conduzindo o trator. Um trator desse não é todo mundo que conduz, não. Um trator desse não é todo mundo que sabe dirigir, não. Um trator desse. Tem que buscar junto ao Estado, a obra do Estado, né, diretor? Atualiza para mim aí. Tem que buscar junto ao Estado, é do Estado, com certeza, a obra para poder saber quem era que era o condutor desse trator, gente. Agora, mais um acidente de trânsito, saber quem foi o responsável, né, o que foi que aconteceu nessa história toda aí, é muito complicado, viu? O diretor está dizendo que está faltando sinalização. Quando tem obra assim, tem que estar sinalizada desde o início da rua logo. Tem que ter sinalização na pista, tem que ter sinalização na curva da rua que a gente vai entrar. A gente olha realmente e não vê nenhuma sinalização. Só vê uma placa indicando desvio para a Avenida Samaúma pegar à direita. Simplesmente, não tem nenhuma sinalização de que ainda tem obra lá. É uma pena, viu, a gente ainda trazer esse tipo de acidente por falta de informação. Falta de informação, essa que é a realidade. 11 horas e 58 minutos. Motoristas da Uber em Manaus fizeram uma manifestação pedindo segurança, apoio e regulamentação. porque, infelizmente, eles ainda enfrentam, agora eles estão enfrentando toda a dificuldade que enfrentam os taxistas e ainda são, em algumas vezes, hostilizados. Quem foi fazer lá essas informações e vai trazer para a gente é o Alisson Mota. Alisson. Pois é, Marcial Asmar, começou por volta das 7 horas da manhã a manifestação dos motoristas do aplicativo de transporte Uber. Eles estão concentrados aqui na frente do ginásio poliesportivo do Amazonas, a antiga Arena Madeu Teixeira, que fica aqui na Avenida Constantino Neri. Mais de 50 carros estão aqui. Nesse momento, os motoristas estão reunidos, ouvindo as principais reivindicações. E olha só, ainda há pouco eu conversei com um dos líderes da manifestação e ele me falou os três principais pontos que vão ser discutidos hoje. O primeiro deles é a segurança. Segundo os motoristas, o número de assaltos aos motoristas do aplicativo de transporte aumentou nos últimos meses. Eles também vão discutir a questão da infraestrutura das ruas. Segundo a categoria, o valor gasto com manutenção dos veículos é muito alto. Eles também falaram dos aumentos dos postos de gasolina, dos constantes aumentos de combustível, que segundo eles foram mais de três só nos últimos meses. Além disso, a categoria quer também o fim da PLC, que vai acabar com os aplicativos de transporte. A manifestação está prevista para terminar às 11 horas da manhã. Maiores informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Volto com você, Márcia. Obrigada, Alisson Mota. É preciso regulamentar, gente. Tem que chegar a um consenso com relação a isso. Se é um aplicativo, já está sendo usado, está sendo implementado, tem que regulamentar e colocar todo mundo aí dentro das informações, dos critérios, para poder realizar qualquer tipo de atividade. É preciso resolver isso, tá? 12 horas em ponto, meio-dia. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, solta a sirene e o Ricardinho. 30 pessoas foram feitas reféns durante um assalto a uma academia. Foi ontem à noite na zona norte da capital. Quem traz os detalhes aqui na tela para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta para a gente. Olha só, Márcia. Hoje de manhã, os policiais militares da 26ª SICOM trocaram tiros com criminosos em uma área de invasão que fica no Viver Melhor, na zona norte aqui da capital. Durante o confronto, eles recuperaram um veículo, esse carro, que é um carro Onix, que também ainda levou tiros aí durante o confronto dos policiais com os bandidos. Agora eu vou contar um pouquinho a historinha desse carro. Tudo começou ontem à noite, depois que quatro homens armados tomaram esse carro de assalto lá no Cidade de Deus, também na zona norte aqui da capital. O dono do carro, o motorista, foi feito refém, colocado dentro do porta-malas do carro enquanto os criminosos seguiram pela cidade. E eles vieram para aqui, olha, nesta academia, aqui no Santo Etelvina, na zona norte. Chegando aqui, dois dos bandidos ficaram dentro do Onix, esse Onix que nós temos imagens, que foi recuperado hoje pela manhã, e dois adentraram aqui à academia. Cerca de 30 pessoas estavam aqui dentro. Todos foram mantidos reféns, inclusive o dono da academia que nós falamos com ele hoje pela manhã. Um saiu rendendo todo mundo, levaram para o banheiro, outros levaram para o depósito, entendeu? Aí levaram em contínio de dinheiro, sem revelar, celulares de clientes e alunos, e depois da ação foi embora, isso por fazer sete e meia, só. O proprietário falou que ainda teve a arma colocada na cabeça dele. Estavam muito nervosos, entendeu? Chegaram a apontar a arma para mim, entendeu? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, que Deus é maior. Olha, Márcia, só para finalizar a história, o veículo foi recuperado hoje de manhã pela 26ª SICOM, o procedimento ainda é realizado, agora no 26º DIP, e a polícia vai tentar identificar esses criminosos para prendê-los. Nós tentamos falar com o dono do carro, mas ele não quis conceder entrevista, ainda está com toda essa situação na cabeça, ainda nervoso, por conta do assalto que ele sofreu ontem. Claro, ainda está em choque, não quis conceder entrevista, a gente entende essa parte, mas a polícia conseguiu recuperar o carro, mas aqui da academia, celulares e dinheiro dos clientes foram levados e ainda fica essa parte aí psicológica, né? Todos terem as armas aí colocadas na cabeça e sendo ameaçados a todo momento pelos criminosos, que felizmente não chegaram a atirar. Tudo ocorreu, levaram aqui os pertences e fugiram aqui do local. Marcelas Mar, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Não atiraram porque ninguém reagiu, porque ninguém afrontou nenhum desses assaltantes. E isso é imprescindível. Todo mundo leva um susto, todo mundo na hora que vê uma arma fica apavorado e às vezes, às vezes você sequer sabe o que vai acontecer na sua vida e nem sabe qual é a reação que vai ter. Então é muito importante nessa hora você se condicionar. Não vou reagir, não vou reagir, porque às vezes a pessoa quer correr e o bandido que também está nervoso, também está nervoso, entende como uma reação e acaba atirando contra. Então, imprescindível, imprescindível na atual circunstância, na atual vida que a gente tem. Não reagir e ponto. Baixa a cabeça, entrega tudo e deixa que depois o cristão recupera tudo. Agora o bandido perde tudo e perde até a vida depois. 12 e 4. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aqui conosco, porque tem dica aqui na tela. É, tem dica minha. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Imecap Hair Queda Intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Imecap Hair Queda Intensa é show. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair, agora também com 30 cápsulas. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija esse aqui, olha, Imecap Hair. Agora, Imecap Hair, né, a Divicom, tem todo o investimento para produzir produtos de alta qualidade, com resultado, e tu vai lá e leva outra coisa. Tá levando o gato com o lebre, hein? Tem que levar a Divicom. 12 horas e 5 minutos, olha aqui, ó. Já estou aqui no mó bochicho para poder fazer a sobrancelha, né, Manu? Tudo bem? Tudo bem. Giane, você trouxe essa mulher linda para poder fazer maquiagem dessa outra mulher linda. Depois tu me paga aquele doce, tá, Ingrid? Que eu não vou deixar barato, não. E ainda de Formoso, nossa produtora, tá? Que já foi modelo, né? A gente trabalhou na madrugada da sorte e tal. E aí está aqui hoje para poder fazer a maquiagem. Já está com a maquiagem pronta. Vai fazer a sobrancelha daqui a pouquinho, né, Giane? Exatamente, vai ficar mais linda ainda. Vai ficar mais linda, ela já está com a pele preparada, está com o olho e tudo. E daqui a pouquinho a Manu vai explicar direitinho como é que se faz uma sobrancelha. Mas aquela sobrancelha assim que tu olha, assim fica parecendo a sobrancelha de cinema, né, Manu? É. Daqui a pouco a gente volta, hein? Não sai daí, não. Não sai daí, não.